Finais da NBA, NBA, quem é o maior campeão da NBA? Quantas vezes o Golden State Warriors foi campeão da NBA? E o Boston Celtics? Veja, o Golden State Warriors tem vantagem sobre o Boston Celtics nas finais da NBA desta temporada. O Golden State Warriors obteve a vantagem contra o Boston Celtics nas finas da NBA ao vencer por 104 a 94 o quinto jogo, realizado na noite da segunda-feira, 13 de junho. A equipe de Stephen Curry está vencendo no somatório das partidas por 3 por 2 e conquista o título no sexto duelo, na melhor de 7, se fizer 4 por 2. Após o vídeo, veja a data do próximo jogo da final de 2022, e quem é o maior campeão da NBA. Maior campeão da NBA Dos 20 campeões da NBA, dois times estão empatadas como maiores vencedores principal torneio de basquete profissional do mundo, Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Ambos possuem 17 conquistas. O Golden State Warriors, que está mais perto da conquista neste ano, conquistou 6 taças na história, sendo a última em 2018. Em relação aos jogadores, Bill Rousseau, 11 vezes, é o atleta com mais títulos. Entre os que ainda estão na ativa, LeBron Demes lidera com 4 conquistas. Finais da NBA O jogo 6 das finais da NBA, que pode definir o campeão, acontece no dia 16 de junho de 2022. O duelo está marcado para as 22 horas, horário de Brasília, no TD Garden, nos Estados Unidos.